Retornando à ordem previamente estabelecida da pauta, passo a pregoar o item de número 1, o processo 48.500.002552.2016.13, que trata de recurso administrativo interposto pelo consórcio Milênio Transmissão, que é composto em 99,9% pela Milênio Participação Limitada e em 0,1% pela ENCOM, 9 Empreendimentos Imobiliários Limitada, e esse recurso é em face do despacho número 1729 de 2017, emitido pela Comissão Especial de Listação, que decidiu pela habilitação da Sterlite Power Grid Ventures Limited, proponente vencedora do lote 15, no leilão de transmissão número 5 de 2016. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Bom, a sequência dos próximos três itens, esse aprovoado já pelo secretário, o item 2 e o 3, trata-se de recurso referente à homologação do leilão de transmissão que promovemos. Então, foram três recursos, tivemos recursos no lote 15, 33 e 34. Então, seguindo a ordem da pauta, vamos começar pelo julgamento do recurso do lote 15. Então, em 24 de abril de 2017, foi realizada na Bolsa de Valores de São Paulo a sessão pública do leilão de transmissão 5 de 2016, composto por 35 lotes de empreendimentos, para a contratação de serviço público de transmissão. E nessa sessão pública, a Sterlite Power Grid Ventures Limited foi declarada vencedora do lote 15, com proposta de receita anual permitida de R$ 24,6 milhões, representando um deságio de 25,37% em relação à Rappi-Teto. Nessa sessão, a empresa foi declarada vencedora do lote 15, e o consórcio milênio de transmissão, composto por milênio participações, com 99,9%, e é com 9 empreendimentos imobiliários, com 0,1%, classificou-se em segundo lugar nesse lote, com lance de R$ 26,3 milhões, aproximadamente, um deságio de 20,5%. O lote 15 é composto pelas seguintes instalações no estado de Pernambuco, linha de transmissão 230KV Garanhuns 2 Arco Verde, com 89 km, linha de transmissão Caetés 2 Arco Verde, com 50 km, subestação Arco Verde 2, subestação Garanhão 2, e novo pátio 69KV, também da subestação Garanhuns 2. Então, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, por meio do despacho 1729, de 16 de junho, publicou no Diário Oficial da União, habilitou as proponentes vencedoras de 31 lotes do certame, dentre os quais o lote 15, com base no relatório de análise de documentação de habilitação. E o consórcio milênio de transmissão, em 26 de junho, protocolou na ANEL o recurso administrativo em face do despacho 1729, alegando que a proponente declarada vencedora no lote 15 não teria comprovado a capacidade técnica, a capacidade econômica e financeira exigidas ao deixar de atender os seguintes dispositivos. Aí cita todo o rol de dispositivos que, ao ver da segunda colocada, não havia sido atendida pela primeira, e que vamos debruçar sobre eles um a um. Então, no ofício 74, de 26 de junho de 2017, a Esterlight Power Grid foi notificada acerca do teor do recurso para que, caso desejasse, apresentasse contras-razões. Isso está previsto no item 15, pronto 3 do edital. E, em 3 de julho de 2017, a Esterlight Power Grid expôs as contras-razões ao recurso administrativo interposto pelo consórcio milênio de transmissão. É o relatório. Procuradoria. Os itens de 1 a 3 tratam de recursos administrativos interpostos contra decisões da Comissão Especial de Licitação, que habilitou empresas vencedoras dos lotes do leilão de transmissão 5 de 2016. Em linhas gerais, os recursos alegam eventuais irregularidades formais na comprovação da habilitação técnica e qualificação jurídica das vencedoras. Porém, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas, tendo a CEL exposta os fundamentos de fato e direito para manter a habilitação das proponentes vencedoras, tudo com respaldo nas regras que compreendam o leilão. Assim, por não vislumbrar qualquer vício procedimental que possa macular o caráter competitivo do certame, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos e, desde já, opina também pela homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 5 de 2016 nos termos propostos pela CEL. Sobre a tempestividade, o recurso é tempestivo. No que diz respeito ao efeito suspensivo, fica suspensa, então, até o final do julgamento do recurso por esse colegiado, a etapa de habilitação do proponente vencedor. Então, diante do recurso manifestado, ocorre já imediatamente a suspensão da habilitação. E agora vamos à análise de mérito. Então, a alegação de irregularidades na declaração de inexistência de documentos equivalentes no país de origem. A recorrente alegou supostas irregularidades na declaração de inexistência no país de origem da proponente de documentos equivalentes aos solicitados no edital, conforme previsto em seu item 623. A CEL esclareceu que a recorrente interpretara literalmente o dispositivo do edital, ouvidando especialmente do disposto do Decreto 8.660, de 2016, que promulgou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, cuja entrada em vigor no plano jurídico externo ocorreu a partir de 14 de agosto de 2016. Com base, como o Brasil e a Índia são signatários da Convenção de Haia, esta passou a prevalecer sobre o texto desatualizado do item 623 do edital de leilão nº 5, 2016. Aqui já vale uma observação que, para o próximo leilão, sobre a relatoria do diretor jurosa, a gente atualiza o dispositivo do edital de acordo com esse acordo de Haia. Então, no que diz respeito ao item 623, quanto à autenticação de documentos no consulado brasileiro no país de origem, essa Convenção extinguiu essa necessidade de consularização de documentos, sendo exigido, nesse aspecto, apenas o apostilamento. Ainda de acordo com a Convenção de Haia, que permite o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil, a única formalidade a ser exigida para o reconhecimento no Brasil da veracidade da assinatura, da qualidade e da autenticidade de documentos emitidos em países estrangeiros, será o selo ou o carimbo apostado pela autoridade competente no país de origem de tal documento. A CEL apontou que esses foram os procedimentos adotados pela Esterlight quando da apresentação dos documentos de habilitação, em especial, a declaração de inexistência de documentos equivalentes no país de origem. A Comissão de Licitação da NEO acrescentou que, nas contras-razões, a Esterlight afirmara que, cumprida as determinações do ordenamento jurídico indiano, observa-se que a documentação que compõe a declaração de inexistência de equivalência de documentos produzidos na Índia, possui não só o selo da Secretaria da Sociedade, mas também o devido selo de notarização pública e até mesmo os selos da Câmara de Comércio e Indústria da Índia e do Consulado Geral da Índia no Brasil, instituições de direito público nos termos exigidos do edital. Ademais, a Comissão de Licitação atestou que tal declaração fora apostilada pelo Ministry of External Affairs, tradução livre, Ministério de Assuntos Estrangeiros e, portanto, cumpre o requisito de validade de documentos estrangeiros nos termos autorizados pela legislação brasileira. Ressalta-se que, no exame desses documentos, esse foi o entendimento tanto da BMF Bovespa, que é a atual B3, que também presta serviço de assessoramento ao ANEL na análise de documentação de habilitação dos proponentes vencedores dos leilões de transmissão de energia elétrica, quando dessa comissão de licitação. Transcreve-se excerto do termo de resultado da análise pela B3 dos documentos de habilitação referente ao leilão 5, 2006, que está na página 139. Habilitação jurídica, item 623, documentos. Se estrangeira, declaração que informe a inexistência de documentos administrativos exigidos. Página, diversa situação, entregue, vigente, autêntico e regular. Sobre a alegação de inconformidade pela não apresentação de autorização para funcionamento do Brasil. Sobre o suposto desatendimento pela Sterlite Power Grid Ventures da apresentação de licença e autorizações de funcionamento estabelecidas no item 10.813 do edital do certame, a comissão de licitação asseverou não haver irregularidade. Isso porque, conforme é deduzido pela Sterlite e considerado pela comissão de licitação, quando do exame dos documentos de habilitação apresentado, a Sterlite não possui qualquer atividade em solo nacional anterior à participação desta empresa no leilão nº 5, 2016 da ANEL, de modo que a exigência deste item, o 10.813 do edital, não é aplicável pelo fato de não se tratar de empresa estrangeira em funcionamento no país. Assim, não há que se falar em apresentação de decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento a que alude o dispositivo do edital. Ademais, consoante o item 2.7 do inciso 1 do edital, deverão necessariamente constituir um SPE em nome da qual será contratada a concessão as seguintes proponentes, pessoas jurídicas, direito privado e estrangeira. Fica, portanto, evidenciado que, após eventual adjudicação do objeto, não seria com essa empresa indiana que o poder concedente celebraria o contrato de concessão referente ao lote 15 do leilão nº 5, 2016, mas sim com empresa constituída sobre as leis brasileiras, ato de criação que não depende de autorização de funcionamento nos termos exigidos pela legislação vigente ou pelo edital. Outro ponto aventado foi a alegação de não comprovação de experiência prévia em serviço de operação e manutenção de substações. Também não deve ser acolhida a alegação da recorrente, no sentido de que não teria sido comprovada a experiência prévia em serviço de manutenção e operação de substações exigidos pelo item 10.9.2 do edital. A comissão de licitação observou que o empreendimento lote 15 se enquadrava no item 10.9.2.1, que assim dispõe para lotes com tensão até 230 KV serão aceitos atestados de serviço em tensões iguais ou superiores a 138 KV. Já no item 10.9.4, exige, no caso de comprovação de qualificação técnica por meio de empresa contratada, a apresentação do correspondente contrato ou termo de compromisso celebrado entre a proponente e a contratada. A comissão de licitação afirmou que, consoante documentos acostados ao volume 17 desse processo, as folhas 462, 465 e 469 e 470 disponíveis para consulta no site da ANEL, A Sterlite firmara termo de compromisso para contrato de OIM com a empresa Coteza Engenharia Limitada, pelo qual a proponente vencedora fora autorizada a apresentar a documentação de qualificação técnica da Coteza ANEL, o que fora feito por meio de atestados emitidos por pessoa de direito privado, certificado pelo CREA, em conformidade com os itens 10.9.2 e 10.9.4 do edital. Transcreve-se a seguir excerto de um dos atestados que está na folha 462 do processo e desse termo de compromisso que se encontra na folha 469 e 470 do processo. Bom, outro ponto. Alegação de não conformidade da comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico. A recorrente sustentou que o contrato de prestação de serviços apresentados não supriria a necessidade de comprovação de vínculo empregatício responsável técnico da proponente vencedora ou da contratada, e que a comissão teria reafirmado tal entendimento em resposta ao pedido de esclarecimento da licitante. A esse respeito, a comissão de licitação afirmou que a recorrente confundir as exigências de qualificação técnica referente ao responsável técnico, que está no item 10.9.1 do edital, e aos profissionais de nível superior detentores de atestado de execução ou supervisão de serviços e instalações de transmissão, que está no item 10.9.2 do edital. Então, conforme disposto no item 10.9.1, o que se exige do responsável técnico é comprovante de registro e regularidade no CREA para efeito de qualificação profissional. Já no item 10.9.2, exige a comprovação de vínculo empregatício do profissional de nível superior em nome do qual foi apresentado atestado de execução ou supervisão de serviços e instalações de transmissão no nível de extensão requerido. Então, segundo a CEL, também fica afastada esse ponto. Reforço esse entendimento às reiteradas decisões da ANEL e da comissão de licitação na análise de documentos comprobatórios da qualificação de profissional de responsáveis técnicos por empreendimentos, objetos de leilão de geração e transmissão de energia elétrica em linha com a jurisprudência do Tribunal de Tribunais Superiores e dos órgãos de controle externo federal, segundo o qual, no caso, o Tribunal de Contas da União. E, segundo a comissão de licitação, essa posição estava aderente à doutrina de maçã, o Justin Filho, em sua obra, comentários à lei de licitação e contratos ao tratar de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante. Reitera-se que também a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem orientado pela não limitação à carteira de trabalho livre de registro de funcionário a comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante, como pode ser observado da decisão tomada pelo tribunal. A comissão de licitação afirmou que não procede o argumento de que a exigência de carteira de trabalho para comprovar o vínculo e pregatício do responsável técnico teria sido ratificada pela comissão de licitação na resposta ao pedido de esclarecimento formulado por licitante. Transcreve-se a proposta, então, os quesitos e as respostas. A comissão de licitação reconheceu no relatório de análise do recurso da Milênio que, embora a resposta tenha sido lacônica, possivelmente em razão do elevadíssimo volume de pedidos de esclarecimento sobre o edital e os anexos que proporcionou o leilão número 516 e da exigüidade de prazos para a resposta, conforme estabelecido no cronograma, nada autorizaria a conclusão de que a expressão entendimento incorreto significaria que a prova de vínculo de responsável técnico deveria ser feita por intermédio de carteira de trabalho. A comissão asseverou que a referida expressão responde diretamente à afirmativa da consulente de que, no item 10.9.3, estabelece que a prova do vínculo de responsável técnico deverá ser feita por intermédio da carteira de trabalho ou do comprovante legal de vínculo e pregatício, ou seja, esse entendimento é incorreto. Isso porque, como mencionado no item 10.9.3, especifica a forma de comprovação do vínculo pregatício mediante cópia autenticada de carteira de trabalho ou comprovante legal apenas para profissionais detentores de atestados indicados pela proponente ou contratada. Não há nesse dispositivo qualquer referência à responsável técnico. Tanto é assim que, na sequência da expressão, os licitantes interessados no certame foram orientados a examinar o disposto no item 10.9.2 do edital, o qual se refere somente à comprovação de vínculo empregatício para profissionais de nível superior detentores de atestados de qualificação técnica. Por sinal, seria por demais restritivo se essa comprovação se desse apenas por vínculo da carteira de trabalho, com a modernização das leis trabalhistas, a própria reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso, nós estamos caminhando em outra direção, ou seja, tornar mais abrangente essa relação e não restritiva a carteira de trabalho. Nessas condições, conforme a disposição do edital e em consonância com o esclarecimento prestado aos interessados do leilão de transmissão, inclusive também considerando jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a comissão atestou que avaliara o contrato de prestação de serviço firmado entre a Cotese, seu responsável técnico, engenheiro eletricista, citado com hábil a comprovar o vínculo entre as partes em conjunto com o correspondente comprovante de registro do CREIA. Então, diante disso, conclui-se que os argumentos referentes a esse tópico não devem ser acolhidos por esse colegiado. Temos outra alegação que é de inverossimilhança na declaração da Esterleit de que inexistiria equivalente de certidão negativa de falência no ordenamento jurídico indiano. Então, a recorrente sustenta que é inverossímil a declaração ofertada de que não haveria documento equivalente no país de origem da recorrida Esterleit, de modo que não dispõe anel de nenhuma garantia a respeito da aptidão da empresa de Ana para contrair as relevantes obrigações financeiras demandadas para a execução do lote 15. A esse respeito, a comissão de licitação pontua que o fato é que a Esterleit, na condição de empresa estrangeira, apresentou o documento exigido pelo item 623 do edital, qual seja, declaração de inexistência de documento equivalente, em cujo rol figura como inexistente na Índia essa certidão de falência concordata à recuperação judicial. Tal declaração veio acompanhada de pareceres jurídicos de estritórios de advocacia, inclusive da Índia, que atestam o teor da declaração. Tais documentos foram examinados e considerados tanto pela B3 quanto pela comissão de licitação vigentes, autênticos, regulares e aptos ao atendimento do item 623 e 1011 do edital. Ao se manifestar sobre o seu recurso, a Esterleit, nas contras-razões, reforça sua argumentação e, inclusive, pontua que o fato de se tratar de uma norma relevante para a organização empresarial em escala mundial não obriga a possibilidade de emissão de certidão ou documento público que ateste a inexistência de processos judiciais ou estrategiais dessa natureza. Então, também está descaracterizado esse ponto. Outra alegação é de que o suposto descumprimento do item 1011 do edital por deixar de apresentar certidão de regularidade fiscal no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Bem, a comissão de licitação, ao analisar os argumentos da recorrente, atestou que a Esterleit apresentar os documentos exigidos pelo edital acompanhado da declaração de inexistência de documentos equivalentes em seu país de origem. Nos termos do anexo F do edital, adicionalmente, acolheu as contras-razões que a empresa apresentou. Assim, conclui-se que o recurso administrativo interposto pelo consórcio Milênio, transmissão deve ser indeferida, diante de toda a explicação que a gente prestou aqui, fundamentado e subsidiado pela comissão de licitação da ANEL. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.25.52.2016.13, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Milênio contra a habilitação da Esterleit Power Grid, a empresa indiana que está ingressando no Brasil por meio desse leilão de transmissão, por meio de seu proponente vencedor do lote 15, do leilão de transmissão 5.2016, contestante do despacho da CEL nº 1729-2017, e no mérito, negar provimento, então, ao recurso da Milênio em transmissão ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Milênio, de transmissão contra a habilitação da Esterleit Power Grid, com proponente e vencedor do lote 15, do leilão de transmissão nº 5.2016, constante do despacho, comissão especial de licitação 1729-16 de junho de 2007, e no mérito, negar-lhe provimento. Próximo rito. Próximo rito.